Lugão da Band No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não paga E o Palmeiras matou na partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar, vencendo em mostrar Que de fato é campeão Beleza que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta em viva Ah, que beleza! Dez gols de Ademir da Guia Que presente que o gol da Band deu pra vocês, hein?